Fazer parte desse momento de alegria O importante de verdade é só a sua companhia E vem aqui pra fazer parte desse momento de alegria O importante de verdade é só a sua companhia Vamos chegar que a hora é essa, só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa, e disso a gente não se cansa Pode ver, fique à vontade